Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na hora, mano, sempre Na hora, mano, sempre Eu tô parado Ela criou no meu lado E também parou Lá desse meu sonho Que foi aquele anjo Dois grandes cinema Que foi aquele anjo Abaixei no livro Perguntei seu nome Ela se viu Não podia me dizer O sinal abriu então Arrimei na contramão Eu brinhei Eu não sei Agora eu não sei Eu não sei seu nome E no telefone Veio tu cena Que se lembra Foi o sonho que acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Que se lembra Onde a gente se encontrou Eu venho do meu lado, eu sou o teu pai Ela vem do meu lado e eu também parou Esse meu sonho, eu não me abenço Coisa de cinema, eu me vou inventar Lá vai cheio de vidro, que eu não tenho seu pai Lá vai sonhar, eu não me abenço No sinal abriu então, mas é meia contra mão Eu fiquei, não vai vencer, agora eu não sei Eu não sei seu nome, nem seu telefone Você na vizinho tem o apoio, o sonho acabou Estou a arrefeira, se ando ao contato Mas estou a arrefeira, agora a gente se encontrou Canta aí Tchau 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 Tchau